É PS 17, Pro Evolution Soccer 17, Napoli vs Nice, isso mesmo no meu computador aí ó, o Mauro Betten, narração com Milton Leite, que irado jogar Pro Evolution Soccer 17, quem começa com a bola é o Napoli, bola em jogo pra você ligado aí no celular, tablet, computador, seja lá o que for, bola tira essa pega, tira, igual a quem, ai, cai, o Igorinho tá na Juventus, ai, tira essa bola, tira, me pegou, vamos tocar, ai, de esquerda, goleiro Pepe Reina, E não aguardo aí para instalar PS 17, vamos fazer esse gol, fora, quase gol do Nice, quase, vamos ver esse replay, vamos ver esse replay, opa, fora, passou perto, caramba, toca errado, toma, toma, Vamos chutar daqui, goleiro Pepe Reina, vamos pegar essa bola aí, não, deixa ele virar não, deixa ele virar o corpo não, pega essa bola, um monte de gente, tira essa bola, pega essa bola, isso, tocou, acabou, acabou, acabou a primeira etapa do Amistoso, quer dizer, Napoli, Napoli e Nice vão estar se enfrentando, já, sei lá, acho que daqui a pouco vão se enfrentar na UEFA Champions League, vamos lá, segundo tempo de Napoli e Nice, o Napoli vai jogar na casa deles, né, na Champions League, vamos lá, Eita, vamos cruzar, vamos cruzar, vamos fazer o gol, vamos gol, goleiro, ah, goleiro, defendeu Pepe Reina, depois dessa tem que ser replay, Depois, opa, 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 vamos voltar, vamos voltar, replay, replay, por quê? Esse lance foi tão bom como pintar como Luxcolor, olha só, a pintura inteligente, não vejo, não vejo se eu consigo ver esse replay certinho, olha só, na cabeça, tipo o Ricardo Oliveira do Santos, olha só, Pepe Reina, defende, no rebote também não teve, Caramba, quase o gol do Nisse, sem Balotelli, sem Wesley Snyder, estava esperto aí mesmo, galera, estou baixando os jogos aqui no meu torrent, Battlegrounds, Dragon Ball, Xenoverse 2, vamos lá, É, o Simpsons, é, como é que fala, Interrun, Interrun, sei lá o que fala, é de Playstation 2, né, também, mas estou baixando para o PC, E também estou baixando Resident Evil 4 novamente, porque, boia, quase caiu ali, vai cair já, vai cair já, Eu, estava fazendo uma série aí, não deu, mas, vou baixar de novo, Resident Evil 4, para fora, baixando de novo Resident Evil 4, para fazer, sempre, a, fazer novamente a série, então, Meritens entra no lugar de Insignia, narração, assim, de Kleber Machado, eita, pega, quer dizer, o Pro Evolution Soccer, ela tem um, Ah, não, o goleiro, o goleiro, o goleiro teve que ser, o goleiro, José Calerron, que já jogou no Real Madrid, também, Que oportunidade incrível, incrível, o goleiro bobeou, e o Calerron meteu o chute, goleiro, não sei qual o nome, esqueci, Que que é isso, oportunidade incrível, vamos lá, o time italiano, Napoli, contra o time francês, Iniciais, sobrou a bomba, para fora, passou muito perto, muito perto, que que é isso, incrível, para fora, passou muito perto, Vamos lá, no primeiro tempo, foi parte de chute, também, foi três chutes para cada, vai voltar, Ai, pega essa bola, não, goleiro, goleiro pegando todas, tipo Vanderlei do Santos, que que é isso, que oportunidade, goleiro, olha, Que oportunidade, eita, eu queria colocar o webcam aqui, mas, o webcam não tem o próprio, não, Mas, aqui tem um aplicativo, que transforma, sei lá, como o webcam, também, e aí, oportunidade, goleiro, goleiro, de novo, salvando todas, goleiro, Eita, pega, o destaque é o goleiro do início, que que é isso, vou ter que ver esse goleiro, quem é, o goleiro está salvando todas, Está tipo Vanderlei do Santos, goleiro, goleiro, goleiro está pegando todas, vai ser o melhor, caramba, goleiro está pegando todas, Olha só, outra oportunidade, do Napoli, goleiro, deixa eu ver quem é o goleiro aqui, É, o nome do goleiro é, o início é direito, é, Cardinale, Cardinale, o Iprison, o Iprison, não sei lá, como é que é o nome dele lá, Falta 4 minutos, então, mas é pouco ainda, goleiro, dá um soco na bola, Cardinale, vamos pegar essa bola, não podemos tomar gol, Nós estamos metendo, estamos metendo pressão em mim, ah, pega essa bola, pega essa bola, toca, eita, nós temos que agradecer sempre esse goleiro, Vamos para o Cardinale, porque o Nisse está, o Napoli está metendo pressão, metendo pressão no Nisse, Vou ter que fazer uma trocaformação tática aqui, meu, você não acha? Vamos dar uma posicionada aqui certinho, vamos ver, vamos ver certinho, Traoré, 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 vamos lá, Prorrogação, primeiro tempo da prorrogação de Napoli e Nisse, o goleiro está sendo destaque, o destaque do jogo, Mas eu evitei colocar somente o aplicativo que transforma o celular como microfone, Ai meu Deus, ai, tira essa bola, não precisa tirar não, já está com a bola já, vai acabar o primeiro tempo, Nós vamos para os pênaltis já já, porque vai ser o segundo tempo da prorrogação, vamos lá, Segundo tempo da prorrogação de Nisse, quer dizer, Napoli e Nisse, porque, olha a chance agora, olha a chance, Eita pega, goleiro, 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 go PLEA fez o gol, no rebote do Pepe Reina, sobrou para mim no nível estrela na última dificuldade do PS17, eu consegui fazer o gol no rebote do Pepe Reina, olha só, que gol, sobrou para mim, não tem, como é que fala, eu não posso perdoar não, porque fez o gol no rebote, ficou fácil para mim, para o PLEA, 1x0 para o Nisse, será que vai ser 1x0 na UEFA Champions League, 1x0 para o Nisse, será, vamos lá, vamos roubar essa bola aí, porque nós estamos ganhando, vamos tranquilizar, vamos fazer um olé, vamos fazer um olé, 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 vamos tocar de novo, vamos tocar, vamos passando, toca ali para o lado, vai virar vareio, vai virar vareio, vai ser o segundo gol, será, ai, pegou a bola, ai, vai acabar o segundo gol, vai acabar a prorrogação, Mertens, ai, esse Mertens, ai, está esquecendo da bola, não precisa empatar não, não empata não, não, pega essa bola, pega essa bola, pega essa bola, tira, tira, e aí acabou, Eu venci o Nápoles por 1x0, Nisse, PLEA, fez o gol, eu não sei direito, as especificações desse jogador aí, nossa, que jogaço, 1x0, Nisse, venceu, olha só que oportunidades que nós tivemos, e com essas oportunidades, consegui buscar o gol, com o PLEA, olha que oportunidade ali, ó, Pepe Reina, é, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha gameplay, vamos ver se vai ser 1x0, Nisse, na UEFA Champions League, 50% de posse de bola e 50% para mim também, para cada lado, quem foi o melhor foi o PLEA, mas o goleiro foi destaque também, 7.0, espero que vocês tenham gostado dessa minha gameplay, comenta e compartilhe, dá aquela curtida, dá aquele like maroto aí, fui!